O momento do jogo é do Pei, Toboco. Será que vai ficar 2x0? Será que vai rolar a revanche de ontem, Toboco? Que detalhe, né, cara? 14x7 em kills. Curioso que o time que está... Olha só, agora chega o Maluta, pega três jogadores, vai ter ainda ali o efeito colateral, o BKTT vai acabar morrendo. Tio incendiado em cima dele, o Zonzo está em apuros, teve ali a patata, mas o Kami não conseguiu garantir a kill. Vai ter que fugir agora, vai usar ali aqui. Nossa, o Raphs ainda acaba pegando uma kill em cima do Venom também, está 3x0x2. Agora sim está conseguindo pegar essas primeiras kills. Olha a marotada do Kami, olha a marotada do Kami. Silêncio, silêncio, silêncio. Ele vai conseguir, conseguiu. Meu Deus do céu, é muita, mas muita coragem o jogador fazer isso e o Kami fez ali nos lobos, ladinho ali dos lobos. Exatamente, Melão. E olha só, cara, que lance sensacional. E agora o time daqui vai fazer o quê, cara? Vai tentar puxar o mid lane. É só jogar teu nome. Balls of Steel. É.